Desculpa, Duvão, mas eu tive que vir. Ai, senão eu acabava enlouquecendo a Ruth. A Ruth está me atormentando demais. Você fez muito bem, Vi. Ela não me deixa em paz, querido. É, mas não se deixe intimidar por isso, não, que ela vai acabar entendendo que não adianta nada protestar. Sabe, querido, quando eu estava saindo pra vir pra cá, a Marilu foi falar comigo. Ela também está muito zangada. Ai, querido, às vezes eu penso que é melhor a gente desistir. O que é isso? Desistir? Nada disso. Nada nesse mundo vai conseguir separar a gente. Nós já estamos esperando há muito tempo. É, mas meus filhos não querem. Sua filha não quer. Eles são adultos, têm a vida deles, não querem interferência e também não devem interferir na nossa vida. Diga, espelho meu, minha alma jame onde andará. Parte do meu ser, meu pedaço de luar. Sabe, querido, eu preciso falar uma coisa com você. Eu não sei nem se você vai querer casar comigo. Mas eu preciso falar, é uma questão de lealdade. Você está me assustando. Eu já devia ter contado. Você vai ficar zangado. Tem relação com o Tomás? Entendi. Então fala de uma vez. Leandor, o que é isso, meu amor? Não seja criança. Nada que você possa dizer vai abalar o meu amor. Eu já esperei muito tempo. Eu agi mal escondendo de você, Duval. Escondendo o quê? É... É sobre a deficiência do Tomás. O que é que tem? Você sabe por que o Tomás ficou assim? Claro. Levou um tombo na escada. Não. É... Ele... Ele foi empurrado. Por quê? Como? Empurrado? Quem? Seu marido. Foi. Ah, meu amor. Meu amor. Você... Você tinha que ter me contado isso. A Vera não deixou eu contar pra ninguém. Por quê? É... Ela me deu um monte de justificativas. Disse que seria muito melhor pros meus filhos. E você acha que foi? Não. Não. Foi pior. Ai, Duval. O que vai acontecer quando eles souberem toda a verdade? O que vai ser dos meus filhos? Como é que foi esse acidente? Ele... Ele era perfeito, Duval. É um menino lindo. O Teófilo... Empurrou com... Com raiva. Foi de propósito, Duval. Meu Deus. Aí ele... Ele rolou a escada toda. Tegral por tegral. Ele foi... Batendo com a cabeça... Nos degraus. Eu... Eu pensei que ele ia morrer, entende? O resultado foi esse, Duval. Ele ficou assim. Quantos anos ele tinha? Ele... Ele tinha quatro anos. Ele não lembra bastante? Não lembra que foi empurrado? Não. Não. Não, ele não lembra nada, Duval. Ele não lembra. E esse monstro... Esse monstro desgraçado que foi o teu marido... Como é que ele justificou o que fez? Ele nunca justificou nada. Como que ele... O que ele... Tchau, tchau.